Olá, aqui é o Cazu. Esse aqui é mais um vídeo da série Luthieria. E a gente tá com uma guitarra aqui, que a gente tem que fazer a regulagem e a troca de potenciômetros, porque esse potenciômetro aqui, ele tá com problema. Eu vou aproveitar pra responder uma das perguntas que o pessoal mais faz pra gente quando compra potenciômetro. Então, continua assistindo. Essa guitarra aqui é uma guitarra Fernandes, tipo extrato, que o meu amigo Fábio deixou aqui pra gente regular. Ela tá num estado aqui que... tá bem zoada. O que a gente pode, já de cara, ver nessa guitarra? Ele falou até, inclusive, que os potenciômetros estão travados, ó. Esse aqui tá quebrado. Esse aqui tá travadão, não mexe. A chave a gente vai ter que testar. Mas, fora a sujeira, né, que a guitarra tá. O braço também tá um pouquinho curvo. É um pouco a mais do que normalmente a gente pode deixar. Além disso, essa guitarra aqui, ela tá com os trastes bem gastos aqui nas primeiras casas. A gente vai ter que retificar. Essa guitarra aqui eu regulei, acho que tem uns vários anos que eu regulei essa guitarra pra ele. e talvez seja a última retífica de trastes que a gente possa fazer, porque já tá com... provavelmente vai ficar bem baixo. Então, ele vai poder usar por mais um tempo, talvez alguns anos, até precisar trocar o traste dela. Então, a gente vai precisar trocar esses potenciômetros. Eu vou abrir essa cavidade pra ver quais são os tipos. Estou vendo aqui que a fábrica colocou dois potenciômetros de tamanho convencional, de 250K. E muita gente, quando vai comprar potenciômetro com a gente, pergunta, ah, qual potenciômetro que a gente deve usar na guitarra? A melhor dica é procurar manter, procurar manter o potenciômetro que já está lá. Olhar as especificações e manter o potenciômetro, tanto o tamanho quanto a especificação. Esses aqui são de 250K. E uma coisa que você tem que tomar cuidado na hora de comprar também o potenciômetro, fora a especificação dele, também tem o tamanho do invólucro, que pode ser esse aqui, que é o original, o tamanho original dessa guitarra. E também tem um modelo, um tamanho pequeno, que às vezes a cavidade do instrumento, ela não comporta esse tamanho aqui. Então, o ideal é você sempre abrir e ver qual o tamanho também que está sendo utilizado. Às vezes, esse tamanho aqui é melhor pra aquela cavidade que você tem. Outra coisa que você tem que tomar cuidado é a altura do eixo, a altura da haste aqui, que você vai colocar na sua guitarra, se você vai substituir. Esse aqui é um potenciômetro que normalmente se usa em escudo de extrato. Esse daqui não. Esse aqui é um eixo um pouco mais alto. Você consegue usar nessas guitarras que tem o top já de madeira, que é um top mais... O top é um pouco mais grosso que um escudo. E existem aqueles potenciômetros que são específicos de guitarras Gibson Les Paul, que eles têm um poste muito alto, porque o top da Les Paul é bem grosso. Então, você precisa usar um potenciômetro com um eixo bem longo. Então, agora eu vou tirar os potenciômetros e vou tirar essa solda, colocar os potenciômetros novos pra deixar essa parte elétrica legal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então só pra completar essa ideia das especificações do potenciômetro, potenciômetro você vai achar aí de 250, de 100k, de 1 mega, então a ideia é assim, quanto maior o valor do potenciômetro, mais agudo tende a ficar o instrumento. Então nas guitarras de single se usa o potenciômetro menor de 250 para não ficar tão agudo, se você colocar um potenciômetro de 500k num conjunto com single, ele pode ficar agudo demais, então talvez esse efeito você não queira. Tem fábricas que colocam, então muito depende do conjunto, do captador, potenciômetro e até da madeira, porque a madeira também influencia nas frequências e no time da guitarra. Agora que os potenciômetros já estão trocados, a gente vai fazer a regulagem, a limpeza, a troca de cordas, tudo mais que a gente precisar pra deixar a guitarra em ordem. A grande dificuldade dessa guitarra é regular o tensor, por quê? Porque ele tá aqui por trás, aqui por baixo, então a gente tem que tirar o braço, dar um aperto, voltar o braço, colocar as cordas e trabalhar em cima da guitarra. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Outra coisa que eu tenho que explicar é essa questão do linear e do logaritmo, do A e do B. Não, o contrário, o linear é B, no logaritmo é G. O que que isso muda? Por exemplo, esse aqui tá com o linear no volume. Você vai abrindo e gradualmente o som vai vindo. Esse é o linear no logaritmo não. Então, o que acontece? Quando você abre ou fecha um pouquinho o volume, ele já meio que responde muito rápido. Então, você abre um pouquinho, ele já vem todo o volume, praticamente, 90% do volume. Então, isso é muito preferência de quem usa o instrumento. Tem gente que, por exemplo, o pessoal que toca com distorção alto ganho, às vezes quer que o volume feche rápido. Então, tá tocando, fecha o volume rapidinho. O volume já corta e não fica aquele ruído. Agora, tem gente não que prefere ter um controle mais apurado do ganho através do volume na mão. Então, o pessoal sempre pergunta, ah, qual que é o tempo que usar? Se você já tem na sua guitarra um linear e você gosta, mantém o linear. Se você tem um log, pode manter o log. Se você quer mudar o seu estilo ou a sua necessidade de mexer no volume ou mesmo no tone, então, você troca o tipo de potenciômetro que você vai ter uma resposta do jeito que você quer. Então, é isso. Essa guitarra aqui do meu amigo Fábio serviu para a gente explicar um pouquinho sobre potenciômetros. O potenciômetro dele chegou bem travadão, então, a gente viu que não compensa nem fazer algum tipo de limpeza, mas, às vezes, o seu potenciômetro pode estar com um problema parecido ou pode estar com chiado, talvez tenha que trocar. A gente faz esse tipo de trabalho de troca também. Se você quiser mudar o tipo de potenciômetro que eu expliquei, passar de um linear para um logaritmo, ou vice-versa, se você não está satisfeito com o tipo de controle que você usa no volume ou no tone, enfim, se a gente também faz esse tipo de trabalho de troca. O pessoal até perguntou no outro vídeo, né, que vale a pena fazer em casa? Talvez sim, talvez não. Você precisa investir em outros recursos, não só comprando potenciômetro, mas outros recursos, outras ferramentas. Aí você tem que fazer a continha, ver se vale a pena para você, ou vai ser vale a pena trazer aqui para a gente, tá bom? Continua acompanhando a gente e até o próximo vídeo.